Galera do terceiro ano, professor Vanks na área, vamos fazer as atividades do módulo 4 de sua apostila Física 4, página 57. Nós temos uma sequência de exercícios cinemáticos que está lá muito interessante. O primeiro exercício que nós temos diz assim, num rio cujas águas têm, em relação às margens, velocidade de 1,5, um barco tem a proa sempre apontando numa direção perpendicular às margens e mantém, em relação à água, velocidade de 2 metros por segundo. Para o observador parado na margem do rio, o barco apresenta a velocidade cujo módulo é. A sugestão que eu lhe dou, amigos, é você desenhar. Desenha essa estrutura aqui do barco, né? Aqui eu vou desenhar o barco em relação às águas. Você tem também o barco, o vetor da velocidade em relação às margens. E aqui vai ser o vetor resultante. É aqui que o barco vai sair. Ele sai daqui para um ponto diante dele, lá no outro lado da margem do rio, ele não vai conseguir. Esse vetor do barco em relação às margens vai levá-lo certamente para o lado. E o que ele está pedindo para nós? Que a gente calcule essa velocidade. Bom, se a gente trabalhar aqui com vetores perpendiculares, a gente vai lembrar de Pitágoras. Quando nós temos vetores perpendiculares, nós fazemos a resolução da seguinte forma. VBM ao quadrado vai ser VBA ao quadrado mais VAM ao quadrado. VBM igual a raiz quadrada de... Eu vou transformar esse expoente 2 em raiz quadrada. Quais são os números que eu tenho aí? 2 ao quadrado, né? Ele deu para nós 2 ao quadrado. E o outro, 1,5 ao quadrado. São as velocidades que nós possuímos. Quando eu faço 2 ao quadrado, eu encontro 4. Quando eu faço 1,5 vezes 1,5, vai dar 15 vezes 15, 225. Você vai encontrar 2,25. E aí você vai somar com este 6. 2,25. A velocidade do barco em relação às margens vai ser a raiz quadrada de 6,25. A raiz quadrada de 625 é 25. De 6,25 é 2,5. Então nós vamos ter como resposta 2,5 metros por segundo. Resposta letra C. Observe que interessante. A velocidade do barco em relação às águas é de 2 metros por segundo. Ele vai conseguir atingir aqui 2,5. Por quê? Porque você tem um vetor resultante oriundo da atuação direta da correnteza. Questão de número 2. Nós temos aqui um texto que fala de duas embarcações. Eu trouxe uma imagem. Uma grandona aqui, está vendo? Indo para a esquerda, indo para a oeste. E um para a direita, indo para a leste. E ele diz assim. Em dezembro de 2009, o navio Cristal esteve em Parintins, um dos principais destinos de navios no Amazonas. Com 55 mil toneladas e 250 metros de comprimento. Esse aqui tem 250 metros de comprimento. Ele é um dos mais espaçosos a navegar e também um dos poucos a ostentar 6 estrelas. Um navio de 30 metros de comprimento navega em sentido contrário. Esse menorzinho aqui tem 30 metros. Sabendo que os módulos das velocidades são 2 metros por segundo por cristal e 5 metros por segundo por menorzinho, a pergunta é quanto tempo eles vão gastar para se cruzar. Como eu estou trabalhando com velocidade constantes, velocidade é delta S, espaço, sobre delta T. Velocidade relativa em corpos que estão em sentidos opostos, a gente soma. Por exemplo, quando eu estou ultrapassando um veículo, eu faço a velocidade do meu veículo menos a do que está sendo ultrapassado. Quando eu passo no sentido oposto, eu somo. Aqui eles estão em sentidos opostos. A velocidade relativa aqui será 2 mais 5. Vai dar 7 metros por segundo. E o espaço? O espaço para você se cruzar. Um barco em relação ao outro é o tamanho um de um mais o tamanho do outro. Você vai ter 250 somado com 230. 280 metros. A partir daqui, amigos, é só a substituição. 7 igual a 280 dividido pelo tempo. 7 vezes delta T igual a 280. Delta T igual a 280 dividido por 7. Isso aqui vai me dar 40 segundos em resposta à letra C. A questão de número 3 tem o seguinte. Um garoto brinca com um carrinho à pilha que se move com velocidade constante. O menino se encontra ao lado de uma esteira de fazer caminhada. Ela desliza para a direita. Está aqui, olha, o desenho aqui do lado. Isso aqui é a estante, deslizando para a direita. Ela desliza para a direita com velocidade constante, que pode sofrer alterações caso seja utilizado o painel de controle. O garoto liga o carrinho e coloca na esteira já em movimento, em frente ao ponto P. Olha aqui, olha. Está aqui, olha, o carrinho. E ele quer que atinja o ponto Q. Meus amigos, isso aqui é igual a correnteza do rio. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a resultante vai sair para cá. Se eu quero chegar no Q, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar em uma rota à esquerda do ponto que eu desejo. No nosso exercício, especificamente, isso aqui está representado por quem? Por esse vetor bem aqui. Quem é esse vetor que está aí? É o vetor 2. Ah, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que apontar em direção Vt2 e a nossa velocidade tem que ser maior do que a da esteira, senão ela te leva. Então vamos às alternativas. V1, não. Se você sair aqui na direção V1, a sua saída vai ser lá à direita. V2, certo. Sua velocidade deve ser igual. Não, maior. V2, certo. E sua velocidade deve ser maior. Pronto. Aqui está a resposta da questão de número 3, letra C. Questão 4, fala da Dona Joana, uma dedicada agricultora que colocou várias laranjas sobre uma mesa de altura 0,80. Ela pegou uma mesa e colocou várias laranjas aqui. Uma dessas laranjas caiu. E eu coloquei aqui o movimento para você ver. Colocou várias laranjas sobre uma mesa cuja altura é 0,8. Considerando que uma dessas laranjas caiu em queda livre, isto é, sem interferência do ar, assinale a alternativa correta. Bem, meus queridos amigos, quando isso aqui acontece, o nome desse movimento é queda livre. Ele não foi lançado, ele foi abandonado. Queda livre é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque você tem uma velocidade que varia de acordo com o que você desce. A sua velocidade é variável. E você tem uma aceleração constante. Quem é a aceleração no caso da queda livre? É a ação gravitacional. Se você quiser saber quanto é a velocidade que essa laranja chega lá embaixo, basta você fazer a raiz quadrada de 2GH. Por quê? Porque independe da forma ou da massa. Então, neste caso aqui, as informações seriam respondidas de maneira correta à questão que a gente está analisando, se a gente lembrasse que é queda livre. Movimento uniformemente variado, cuja velocidade varia para mais, a aceleração é constante, que é a gravidade. Letra A diz assim, a laranja caiu com a energia cinética constante. Não, a energia cinética dessa mocinha aumenta, porque quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. A laranja caiu com a velocidade constante. Não, a velocidade aumenta. A laranja caiu com a aceleração constante. Certo. Seria a letra C. a questão número 4. Questões bonitas, né? Muito interessantes. A questão número 5 cita um ator americano chamado John Wayne, que fez um filme em 1933. Olha só. Justiça Selvagem. E a cena, aqui eu coloquei a imagem do John Wayne, eu não achei a cena. A cena se passa o seguinte, ele está sobre uma árvore, parado sobre uma árvore, e espera. Ele está numa árvore aqui, tem uma árvorezinha aqui, vem um bandido num cavalo, e ele espera o momento de saltar. Vanks, como você me dá uma noção com esse teu desenho? Lógico, esse nosso cavalo aqui está lindo, né? Olha o cavalo. Aê! Está aqui o bandido em cima. E o nosso super-herói está pendurado bem aqui, só esperando o momento de saltar. Me diga uma coisa, o que é que ele precisa? Você tem que analisar o texto. Ele não pode esperar que o cavalo passe na posição idêntica dele, porque ele vai cair no chão. Olha o que é que diz o texto. A altura do herói medida em relação à cela do cavalo, com velocidade de 10 metros por segundo, ó, o cavalo vem com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Então é movimento uniforme. E o autor, o nosso herói, está em uma altura de 3,2 metros. Ele tem que cair em cima dele, senão vai se machucar. Ele diz o seguinte, o herói consegue deter o fora da lei, ou seja, ele saltou em cima. Vamos ver as alternativas para ver o que é que a resposta é certa. Vamos analisar primeiro a letra A da questão 5. O tempo de queda do herói foi de 0,32. Tempo de queda, ele vai saltar, é movimento uniforme de variado. ΔS igual a V0T mais AT2 sobre 2. Isso aqui é a equação horária, que é a altura. É a equação horária que a gente possui. Então como é que vai ficar isso aqui? 3,2 igual a 0 vezes T, mais 10 vezes T² sobre 2. De onde vem esse 10? 10 vem da gravidade. 3,2 é igual, cancela aqui, 10 por 2 dá 5, 5T². 3,2 dividido por 5 é o meu tempo ao quadrado. Tempo igual a raiz quadrada de 0,64. Raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Então ele vai gastar 0,8 segundos. Letra A diz, o tempo de queda do herói foi 0,32. Não, falso. Foi 0,8. Vamos para a letra B. Antes eu tenho que fazer todas até acertar. O herói pulou quando o cavalo estava à distância de sua posição medida de 0,8 metros. Ele está dizendo que daqui para cá ele esperou 80 centímetros. 0,8 metros. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a velocidade do cavalo é uma velocidade constante. Então dá para eu trabalhar com velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui é movimento uniforme. 10 igual a ΔS dividido por 0,8. Quando o 0,8 passar dividindo, ΔS vai dar quanto? 8 metros. Então, essa resposta aqui está certa. A alternativa da questão 5 seria a letra B. Questão de número 6. Ele traz um texto enorme falando com a gente sobre uma missão espacial, Apolo 15. Apolo 15, missão americana, comandada pelo astronauta David Scott. David Scott fez um experimento e foi narrado, foi filmado em 1971, onde ele fazia uma alusão aos experimentos de Galileu. O que é que aconteceu? David Scott pegou uma pena e pegou um martelo da mesma altura e deixou que ambos caíssem em queda livre. Ocorre, meus amigos, que na queda livre, quando nós não temos a interferência direta da ação gravitacional, ou seja, a existência do ar é praticamente nula, e é o caso aqui, a massa, a forma, não vai influenciar. esses objetos irão cair no mesmo intervalo de tempo. Por quê? Porque não existe resistência do ar. Então, a experiência dele, ela se resume a esse tipo de situação. Como lá na Lua, a gravidade é muito baixa, 1,6 metros por um quadrado, você vai estar diante de um ambiente que a resistência do ar é ausente, as massas não vão influenciar em nada e nem a forma, porque Galileu ensinou isso pra gente, né? Só que Galileu, ele colocou no campo das hipóteses porque ele não tinha essa condição que o David Scott teve lá na Lua. Então, vamos ver aqui o que é que o nosso querido astronauta da Apollo 15 falou. Bem, na minha mão esquerda, eu tenho uma pena, na minha mão direita, um martelo. Há muito tempo atrás, Galileu fez uma descoberta muito significativa sobre objetos em queda em campos gravitacionais e nós pensamos, que lugar seria melhor para confirmar as suas descobertas do que na Lua? Eu deixarei cair a pena e o martelo. Depois de abandonado, simultaneamente, da mesma altura, a pena e o martelo, Scott comentou, o que acham disso? Isso mostra que o senhor Galileu estava correto em sua descoberta. Por que é que estava correto? Porque os dois chegaram lá embaixo com o mesmo intervalo de tempo. A descoberta de Galileu, comprovada pelo astronauta David Scott, na superfície foi de quê? Na Lua não há gravidade. Falso. Lá existe gravidade, sim. A gravidade na Lua é de aproximadamente 1,6 metros segundo ao quadrado. Cinco vezes aproximadamente menor do que a nossa. Em queda livre, um corpo mais pesado, como o martelo, chega ao solo em menos tempo do que o mais leve. Não, porque nós temos aqui desprezando o quê? A existência do ar. Ambos os objetos chegam ao solo juntos? Sim. Pois como a gravidade lunar é desprezível, não importa qual objeto tem maior massa. A gravidade não é desprezível, é 1,6. Na ausência de resistência do ar, o corpo mais pesado chega primeiro. Não, chegam iguais. Mas na ausência de resistência do ar, mesmo com massas diferentes, eles levam o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo, pois caem com a mesma aceleração. Muito bem. Aceleração de 1,6. Resposta da questão 6, letra E. Questão de número 7, nós temos um corpo que foi lançado, atingiu um ponto mais alto, chamado de altura máxima, depois começou a descer. O tempo que se tem nesse movimento, é o tempo de subida, ele é igual ao tempo de descida. Olha que interessante. E aqui nós temos a composição de duas velocidades. Eu queria que você ficasse muito atento com relação a isso. No eixo X e no eixo Y, nós temos duas velocidades. No eixo X, o movimento é uniforme. No eixo Y, o movimento é uniformemente variado. Por que no eixo Y, na vertical, existe isso? No caso da ação da gravidade. Lá no ponto de altura máxima, não é que a gente não tem a velocidade. A gente tem, tá? Cuidado para não dizer que a velocidade é nula. É velocidade nula no eixo Y, o que ainda continua tendo velocidade no eixo X. Aí ele fala aqui o seguinte, um projeto é lançado do solo em um local onde pode se desprezar a resistência do ar e a sua sombra no plano horizontal. A sombra se desloca aqui, olha que interessante. Se a sombra se desloca no eixo horizontal, ela está com velocidade o quê? Constante, porque na horizontal o movimento é uniforme. Você tem que ter esse discernimento. A pergunta é, a equação horária é Xt igual a 100 vezes t. Amigo, isso aqui é a mesma coisa de Ts igual a S0 mais Vt. O que é que você tem daqui? Espaço inicial. Olha para a equação. Zero. Velocidade. 100 metros por segundo. Olha que legal. Pronto, só isso. Aí ele diz assim, a distância horizontal percorrida pelo projétil enquanto a referida sombra no solo caminha 10 segundos e a componente horizontal da sua velocidade são respectivamente. Então são duas perguntas aqui, amigos. Ele quer que você calcule qual é a velocidade e qual é o deslocamento. Bom, a velocidade eu já mostrei para você aqui. A nova velocidade é de 100 metros por segundo. E a outra? O espaço. O espaço Xt o que você vai fazer? O espaço vai ser quanto? 100 vezes quanto? Quanto é o tempo? 10. 100 vezes 10 dá quanto? 1.000 metros. Então eu vou procurar uma alternativa que diga que o espaço percorrido foi de 1.000 metros porque isso aqui é na horizontal e a velocidade é de 100. Resposta a letra D na questão de número 7. Já na questão de número 8 nós temos dois skatistas numa rampa o João e o Carlos. Quando você olha para cá você nota nitidamente que a pista que o João está e a que o Carlos também se encontra são pistas de trajetórias diferentes. Está vendo aqui? Tem inclinações diferentes. Só que, meus amigos, a pergunta do texto ela se refere a quando ele abandona essa pista e não toca mais na pista. E o abandono tanto para o João como para o Carlos acontece aqui. E quando isso acontece quanto é a altura em relação ao solo? H. Altura em relação ao solo? H. João e Carlos saltam da mesma altura. Já matou o exercício, quer ver? Para uma competição de skate na cidade de Fortaleza foram construídas em uma quadra de um centro de esporte duas rampas de comprimentos diferentes. Comprimentos. Mas com a mesma altura. Pronto. Isso aqui é o segredo do exercício. Mesma altura do solo. Dois competidores, João e Carlos, saem dos pontos A e C e descem as rampas 1 e 2. Passam pelos pontos P e D com velocidade V, B e V, D. A partir daí descrevem trajetória aérea até atingir o solo. Quanto tempo de voo de João e tempo de Carlos. Meus amigos, se não tem resistência, ele mandou desprezar. Ó. O que é que vai influenciar no deslocamento? Somente a altura. A altura de João e a altura de Carlos é a mesma. Se é a mesma, o tempo vai ser o mesmo. O tempo gasto pelo Carlos vai ser igual ao tempo gasto pelo João. Questão de número 8 vai ser a letra C. Isso tem que aparecer desprezando as forças dissipativas ou desconsiderando a resistência do ar. Se não aparecer isso, vai ter problema. Tá bom? Questão de número 9 eu deixei para que você tentasse efetuar a resolução. Já adianto para você que a resposta é a letra C. Divirta-se. Eu espero que você tenha gostado dessa resolução do exercício e a gente se encontra na próxima aula. Estamos juntos. Tchau.